Oi pra você que nem me conhece ainda Espero um dia poder te conhecer Poder portar as minhas histórias Torna verdade e as minhas palavras Fazer você chorar de felicidade Te encantar com as minhas músicas Oi pra você que ouve uma voz e quando está triste Que não sabe mais sou eu a te chamar Enquanto deito na minha cama pedindo pra você me encontrar Quando penso bem baixinho pra não te incomodar Você não sabe o que eu seria capaz de fazer parado É você comigo Poder te tocar Poder te ver sorrir Poder te fazer feliz Mais triste é que não tem esse É o que pra eu poder dizer Essas lindas palavras já colho para o céu E digo o teu nome sem ao menos saber qual será ele Mas sei que é você Pois chamo por amor Posso sentir que você pode me ouvir Eu posso te ouvir Às vezes quando eu acordo Sinto um perfume Mevo e doce que não sei escrever Mas sei que é teu e um dia irei saber Não sei onde está e não sei quando irei te achar Faz de tempo e meu amigo Faz de tempo e meu amigo logo logo em minha vida Você vai dar um jeito de me encontrar Dá 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 um jeito de me encontrar